Ao meu lado é o jogador Jânio, ele é jogador curto aqui na Aldeia Funô. Jânio, qual a importância da realização da Champions League todos os anos aqui na Aldeia Funô? Boa tarde, show de bola, Nils. Boa tarde, show de bola, Nils. Tem um evento que a gente faz, né? Onde comove a galera da Aldeia todinha para vir para esse grande show de bola que a gente faz. Até a fecha da Aldeia. A primeira fecha da Aldeia que é a coroação da Champions. Onde tem uma festa, a entrega do prêmio, o melhor jogador, o melhor goleiro, o melhor gol. Mas tudo a galera que é em volta. Jânio, você como jogador do Porto, como é que está a preparação? O que foi a preparação da sua equipe? Está preparada para chegar à final da Champions League? Todas as equipes que estão agora são duas. Toda a seleção futura. Toda a nossa equipe vem preparada. A gente está com desfalque hoje. Nosso zagueiro Piriri. Não vou deixar presente de hoje. Porque ele está meio machucado. Com uma lesão. Mas no próximo jogo, com fé em Deus, ele vai estar melhor. A gente está fazendo uma preparação intensa dele, né? Daqui até lá, está reto com a gente. Realmente, é uma perda irreparável do zagueiro Piriri. Jânio, muito obrigado. A Show de Bola News agradece. Igualmente. A Show de Bola News agradece. Insaneder caindo pro país. Muitos próximos anos.